Ok Bom, então na O meu jogo tá sem som Deixa, pera aí Ah tá, eu que tô servindo Não é o jogo não Bom, então na última parte a gente fez aqui O último ritual que faltava, né O passo final pra Pra chegar aí na Divindade do Nagashi E agora é só esperar que chegar aqui 14 turnos pra invasão Final do caos E aí a gente pode ter um desafio final pra campanha Pra gente poder falar, ok, agora Podemos parar É por hora Por hora vamos continuar atacando nossos objetivos Aqui, né Katai, um deles Marca vai pra lá já Eu acho que o som do jogo deu uma bugada Porque ele tá muito tempo aberto Provavelmente Eu acho que é isso Talvez se eu loadar de novo ele Ele desbugue, deixa eu ver Deixa eu ver Deixar aberto aqui enquanto eu tava jantando Só pra galera Só pra galera, tia E aí E aí Amém. 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 Vai carregar assim. É. Acho que vai ter que abrir o jogo inteiro. Pra ter mais certeza que não vai bugar. E aí, rapaz. Lançaram o mod da Brava aqui agora, hein? Pena que eu não posso ativadorizar a campanha. E aí, Matheus. Boa noite. Você viu que o ChaosRob lançou um mod aqui na oficina, Matheus? Colocando a região de Indie e Kureish. Agora tem facção lá. Tava vendo agora aqui. Não sei se ele colocou Nippon também. Parece que sim. Parece que ele colocou Nippon também, velho. Assim, não tem a facção julgável ainda. Mas o local tá lá. Aí, agora desbugou o som. Tinha até de dar uma bugada de áudio que o jogo tava aberto por muito tempo. Bom, então vamos continuar atacando aí a galera de Katai, né? E os outros inimigos enquanto a invasão não chega. 14 turnos. E aí, Lui. Boa noite. Finalmente consegui jogar de Nurgle. Só tenho que jogar de Nurgle. Tem que esquecer tudo e rushar os caras desvampir e continuar de lá. Sim. Cara, Nurgle, o segredo é sempre se curar, velho. Nunca pare de se curar. Ah, eu acho que entendi agora o negócio. Pera aí, já vou falar o que que eu entendi. Porque quando a gente pesquisou essa tecnologia aqui da... Do passo final, né? Essa daqui. Ele aparece ali, ó. Que... Fileiras infinitas de mortos-vivos irão aparecer dos mortos, né? E eu tô vendo aqui que apareceu um monte de exército do nada das facções aqui, ó. Só com zumbi. E isso não é o único, né? Tem uns aqui... Eu tinha visto aqui embaixo também. Ó, tem outro aqui de Sartosa. Outra aqui. Eu tenho um zumbi pra uns cabal, ó. Mais um zumbi aqui. Tem muito exército de zumbi passando pra lá e pra cá agora no mapa, velho. Então é isso que fazia. Bota aqui em cima. E eu acho que apareceu mais pelo mundo todo, né? Porque até onde não tem minhas facções, não tem exército. Ó, frota terrível aqui em cima. Olha lá, o Henrique aqui em cima. Nossa, apareceu no mapa inteiro, velho. Que isso, gente. Ok, isso. Seria engraçado se fosse isso aqui a... A cara a tantos turnos, né? É um exército de lixeira mesmo? Se eu tivesse jogando de ordem e tivesse uma invasão só de zumbi assim, eu ia achar legal. Muito bem, eu vou... O Buddha vem aqui em cima. Ei Nelly, boa noite. A crise do Nagasaki já coloquei na coletânea. A próxima eu vou usar. Já tá lá. Acreditem, se quiserem, ainda estou zoado do ouvido, então estou aqui sofrendo ainda para escutar Mas é sobre tratamento de antibióticos e afins Passa para a Silostra Vem, me empressa Vem, me empressa Vem, me empressa Destruindo Muitas, coisas sem tirar o fogo O nosso que depende, lembra? Vem, eu tenho um 1, 2, 1, 20 1, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. O que? Pronto Quando tem mod, o mod sempre melhora a experiência do jogo Porque quem está fazendo realmente gosta de jogar algo, não é para sacanear Então eu sou super a favor de usar mod, sempre fui Eu uso desde o Warhammer 1 e continuo usando o 2 do Smash 3 Se ninguém conseguir um PC rodar, jogar com mais de 300 é fácil Que leve já dá para atacar, hein? Isso, e o Wurl, vão lá. Tira o Kislave do caminho, já perde uma das cidades importantes das três que eles têm. Pera, pera, detenha a contagem. Certo, eu também posso fazer mais dez exércitos agora. E a preguiça. Mas eles montaram alguma coisa aí. Bom, vou ter que lutar porque senão vou perder muita coisa aqui. Então, vamos lá. Com as mães e vozes de vocês aí, como resolver inflamação de ouvido. Porque eu não aguento mais que a surga. Me ajude, por favor. Eu não aguento mais! Me ajude, pav. Vamos ver Com a guarda Porque Se eu colocar o Luthor, ele vai soltar os tentáculos E vai dar um fogamento Ai, ai, ai Também que o Xabit é uma manada excelente de destruir torre Uma das melhores, eu diria Acho que duas Saraivadas aqui agora Ele já está morrendo Só cinco Saraivadas e destrói Agora eu vou destruir aquele ali Estou destruindo aquela torre por frente lá atrás Estou destruindo aquela torre por frente lá atrás É, tibiótica que estou tomando Estou tomando as tibióticas e no estomatório Tomei duas injeções também, né Um dia que eu fui no pronto-socorro Ele já tinha Luthor Harkar Tinha Luthor Harkar O que é o Danchmachau? O que é o Danchmachau? Danchmachau? A batalla de O que é o Danchmachau? Zobre a Mero! Não! Não! Pichão nasceu entre a muralha e entre a parte externa, não consegui fazer nada com ele. Agora quebrou o portão e ele se mexeu. Vai crescer de novo. Ah, bom. Eu estou até medo de dar a ordem rápido. Quanto mais rápido você quer dar a ordem, parece que você é polido por isso. Eu já vou te crachar. Ahoy! Ahoy! Donnery, mob! Luta! Minus homens! Minus homens! Minus homens! Criado o botão! Ok, não tem dor desse mal. Não te pegue! Mal. Apenas muda com você. Apenas muda com você! O que é isso? Não explodou. Caraca, você ficou sem voz de outubro a fevereiro. Que isso. Sem voz eu já nem vejo nenhum problema não, cara. Mas assim... Tudo o que afeta meu senso de localização é eu e eu. Ainda mais eu que tenho audição boa pra caralho. A morte é assurada. No que? O que você sabe? É bom! Sim, senhor! Atenção! 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 Se pegar ali em cima é show de bola! A galera aglomerada ali! Atenção! Atenção! Conte-nos! Eu vou estar lá! Eu! Eu vou acabar! Tornadinha aqui! Tornadinha! Luta a Arca! Descobre! Faça isso! Atenção! 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 Pois é! Atenção! Atenção! Gira lá! Vá! Apenas o inimigo! Apenas o inimigo! Apenas o inimigo! Pode ter que ele te acolhe a porrada por você que ele é tanque pra caramba! Apenas o inimigo tem muito brinco! Esses são felizes! Têm muito magia! Tos. Eu vou obter eles! Deixas! Quanto tempo vai torcer eles para a últimos tempos! Abra! Pra chegar essa galera um pouquinho pra cá Ainda! Ainda! Volta! Volta! Pronto! Acabou! E rapaz, você tá vendo um monte de ursinhos aqui, hein? Ainda bem que tem bastante projétil aqui pra essa brincadeira, né? Bastante projétil e bastante escudo de carne. Aí eu matei todo o meu escudo de carne agora. É, fuga amigo. Quem é o próximo? Finalmente! Que tanto de aura que tem aqui? Olha aí! Meu chapéu! Tá, agora mira nesse outro ursinho. O outro já caiu. Já tá só o outro. Caiu também. Quem diria que derrubar aqui é leve não é fácil. Vamos ali pegar o grãozinho ali em cima. Eu vou terminar! Não foi só cair o ursinho que os cara desistiu? Nem. Como que é que tira? Acagem! Por isso que seus cavos estão valentas? Muitos cavos! Muitos cavos! Muitos cavos! Muitos cavos! Muitos cavos! Beleza, vou escolher o copado para pegar a reposição Eu não tenho uma troca nesses anjos do Luthor Harkon aqui Quero tirar esses dois carinhas aqui Colocar mais guardadas em profundezas Aí tem que ser pelo global Pelo menos agora o global está praticamente em um turno, todas as fantarias Já que reduzir o tempo Coloca defesa corpo a corpo, ataque corpo a corpo Você Ataca corpo a corpo Eles vão servir você ali A escuridão vem Eu serviria o zumbi fazer isso Destrua-los O rei da costa do vampiro O rei da costa do zumbi Neferata Estamos aí brincando com a Brettoni ainda né Nossa aqui apareceu um monte de zumbi Ah não, esse aqui já estava Vlad von Karstein Vlad von Karstein Vou derrubar o castelo de Artois ali Para ter menos castelo, menos recrutamento eles tem O mundo pode morrer em sangue O mundo pode morrer em sangue Você tenta! É hora de morrer Sim, meu senhor Vou dar uma limpada em volta dessa galera que antes de eu passar esse forte Senão meu vassalo vai só perder a cidade Espera ai que ela subiu de level aqui É hora de se colocar agora Sinceramente Aqui a gente vai destruir agora a ordem dourada Se não destruiu não tem quase nenhum exército agora Quem chama? Quem chama? O que eu sou? Não, eles não usam tritão não com as vampiras Você está em uma vida Eu tento te mover Minha dourada Minha dourada Reina suprema Atendem seu reino Sabe-se Vem 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 Tá aqui Vem 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 Você tá aqui Atenção, meus legões! Atenção! Me adianta como seu Senhor! O que é isso? Se você vai brigar com o Evo da Floresta depois, é bom estar preparado para revidar muitos tiros. Eu sei que tinha montado para defender o castelo de Gakenhoff, acabou que nem precisou mais de você. Isso eu não vou fazer. Dança macabro! É interessante a gente ter alguém preparado para defender essa região aqui. Então vamos lá. Mestre dos Espíritos, isso que eu estava procurando no começo da campanha. Ele aumenta mais 10% de resistência física para unidades etéreas. Então elas já tem acho que 45 por padrão, por ser unidades etéreas. E ele ainda dá mais pontos para elas de resistência física. Fica interessante. Nossa, todo cara que eu puxar ainda vai estar com 300 lbs para colocar, né? Socorro. Tá, então seu exército tem que ter bastante unidades etéreas. Esse aqui não é etéreo eu acho, é? É. Então eu decidi aqui para começar. Aqui em Numas não está para recrutar nada, né? Espírito 1, 12 e o que é que é que é o que é que é o que é o que é 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 o que é o que é. Há um dos Espíritos. Vem os Espíritos. Os Espíritos que eles não estão ficando ouvidos em um dos Espíritos. Ou podem ter uma zona de hipótonia, né? O vampiro também né, só pegar esse senhor da silvânia aqui é chato Guarda-tumba Nossa, meus zumbis não custou nada de maltença a mais Tá, aqui é o segundo exército, onde mais pode deixar o Krittender Pode ser aqui Aparece-me como seu senhor Vou começar Aqui no despertar também, vou subir com o próximo de todo mundo Tem bastante espaço para recrutar Pronto, seguia-me! Traga-me flecha para craft Traga-me flecha para craft Onde mais? Tem algum lugar que tem nesse local importante Tipo, na HXR dá para recrutar Ops Preparar a Crypt Preparando já que a bronca que vai vir daqui a pouco vai ser pesada Tem a Montistar Preparado e atento para o que vier Submito ao seu reino É, vou confiar nos pontos da máquina aí Porque muita gente fica com capô Senão fica doido Eu vou deixar desacelerado que eu quero ver o que esses caras de zumbi vão fazer pelo mapa Tem muita facção restante mesmo? Assim que eu conseguir desacelerar Porque tem muito exército de zumbi pelo mundo agora É tanto exército de zumbi que se os caras ficam atacando todo mundo na automática eles vão morrer ainda Vamos ver Vamos ver o The Walking Dead ao vivaço agora É importante Deixa eu só tirar o movimento de heróis aqui Pelo amor Heróis Ninguém quer ver o que o herói está fazendo Só passeando Vamos lá Lá vai a Tsarina Batendo zumbizinhos Bateu em um Meu louco, esses eu acho que o celular é meu zumbi velho Olha aí Tudo bem, tem mais um ali em cima, não tem problema Que absurdo Que absurdo Tô batendo em outro ainda? Ah não, mas o catapô tá morrendo Ah não, mas o catapô tá morrendo Ah não, mas o catapô tá morrendo Boris Ursus Os caras querem só matar meus zumbizinhos Os caras querem só matar meus zumbizinhos velho Achei muito engraçado que nasce zumbi até num lugar que eu não tenho nem noção do que tem lá Tipo Nasceu no mundo inteiro velho A coisa que eu falei mais cedo na live mas vou falar que agora tem mais gente né Imagina que tem mais gente pelo menos Isso aqui Como a gente já falou no chat Eu vi um mod hoje na oficina O cara ele conseguiu pegar essa região aqui do mapa né Essa região aqui que é Indy e Kureish E mais pra direita seria Nippon mas não tem no mapa E o cara criou essa região agora É jogável você poder jogar aqui e aqui em Nippon também Aparentemente Então agora é só questão de tempo até alguém pegar Esse trabalho em mãos Pra trazer as facções pra vida aí né Já que provavelmente vai demorar muito pra vir oficial ainda É estranho que tem uma parte do mapa que você não pode tocar né É muito bizarro isso Mas felizmente agora Dá pra fazer Eu não vou colocar essa campanha ainda porque óbvio né O negócio que afeta o mapa numa campanha que tem andamento Não vai funcionar nunca Mas se eu for fazer uma próxima campanha Aí já estará com esse mod aí das regiões novas Eu senti muita falta daquela região ali quando eu tava jogando de Nakai Porque né Você começa do lado de uma região que não tem nada Eu acho que vou esperar chegar o turno dos meus vassalos Acho que vai demorar muito pra fazer alguma coisa Muito passeiozinho Caiu na bait amigão Caiu na bait amigão Sabia que você ia cair É quando chegar no turno dos meus vassalos eu desacelera pra gente ver se eles vão matar alguma coisa E pera Cliquei pra desacelerar Se eu clicar de novo o jogo vai crashar Se eu clicar de novo o jogo vai crashar Vamos ver, vamos ver Mais um Nagashi falsificado do Paraguai aí Mas tem que arrumar isso aí As facas são do nada ficar com o Nagashi normal mesmo Pode ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Nada em cima E esse aqui é só o exército da frota terrível Tem mais um monte de facção pela frente de morto vivo Só pra vocês terem a dimensão do tanto de exército que apareceu A gente viu alguns aí Mas, meu, é muito exército Tudo bem que é só de zumbi Mas, pô, seria foda uma invasão assim é só de zumbi Olha o Teoloren Só um Teoloren tem 3 full stack de zumbi 4 na verdade Não vi que tinha esse aqui em cima Que doideira Ah, o nome dos caras da cosvampira é tudo assim, é tudo mega Chega até a barrinha de força deles aumentando Eu tô quase com o mundo inteiro Sob o nosso domínio E só de ter nascido tudo isso de zumbi A barrinha dele já deu uma aumentada considerável Rapaz, eu vou ter que fazer o seguinte aqui Porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã Pera aí Aliados, mexam-se rápido É muita gente, velho É muita gente, velho Não acaba, velho Não acaba, velho Eu praticamente criei uma invasão antes da invasão chegar Tá ligado Eu praticamente criei uma invasão antes da invasão chegar Não, tá muito com a ideia de melhor É a primeira facção Eu tenho mais um monte de vassalos aqui na sua exército também na frente Se o mundo sobreviver Se o mundo sobreviver A invasão dos mortos-vivos Aí vamos ver se ele sobreviver no caos em seguida Obviamente só esse primeiro turno que eu vou deixar assim lento pra gente ver quantos exércitos que tem, né? Porque nos outros eu vou deixar acelerado, não sou louco Senão a gente não vai fazer dois turnos hoje Caraca, não acaba, velho É muita gente Acabou? Acabou Aí, agora dos afogados Esse eu vou contar, hein? Vamos lá, esse eu vou contar Tá Esse não conta, é só as exércitos de zumbi que contam O resto aí ela já tinha Full stack de zumbi conta Aí, ó Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Seis Sete Oito Oito Unha de fome é foda Dez Onze Onze Doze Treze Quatorze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Vinte Já temos mais de vinte, hein? Vinte e um Será que é trinta? Vinte e dois Dois Vinte Vinte Três Vinte e quatro Vinte e quatro Vinte e quatro Exercitos de zumbis aí Deve ter nascido vinte e cinco E algum morreu no turno Que passou Aplica pra acelerar A bair de crachá Parei. Parei Só quero acelerar de novo Pronto Senão a gente vai ficar aqui até amanhã E deu pra tomar uma ideia de quanto exércitos que tem aí, né? Muitos Considerando todo as facções de morte suíça que a gente tem aí Tem mais de 100 exércitos zumbis que deve ter no mapa agora. Eu acho super justo. Aí que é realmente uma invasão de um necroman superfoderático. Nessa facção aqui, Lu, acho que você deve ter pegado pelo começo, pelo meio da campanha, né? Basicamente, esse cara que eu tô jogando aqui, ele é o que criou todos os mortos-vivos que existem no universo de Warhammer. E aí depois que eu fiz a tecnologia final dele, eu meio que acendi a divindade. Então agora eu praticamente sou um deus aqui nos títulos de poder do jogo. E todas as facções mortos-vivas do mapa são meu vassalo. Então nenhum deles pode se atacar. Porque todos eles me servem. Eles atacam todo o resto, menos eu e todos eles também. Ultuan sem defesa. Agora que o maior dos guerreiros azuis morreu, o que será do reino insular que ele jurou proteger. Derrotou Tyrion. Nível dos recrutos mais um, ataque corpo a corpo mais dois pro exército. Ok, médias coisas, Ordem Dourado morreu, perfeito. Vamos lá... Líbia mortis, Líbia mortis! Você vai para baixo aqui, arca. Lá em cima tem a galera da Lotas Negra fazendo pressão. Ela pode nos servir. Eles vão servir. Traga a guerra. Eu relico a oportunidade. Então vamos esperar a invasão vir de vez, né? A menos que ele ataca a gente, né? A gente vai pra cima dele. Eu não posso reivindicar a realidade. Tente-se, Master. Cuide-os! Invergente! Você vai chegar. Isso deveria ser importante. A noite marcha. Deliverá-lo a mim. Deliverá-lo a mim. Lutar... Não há maldade. A escuridão vem. Eu, Sr. Kisleath. Nenhum outro. Três Grunzinha. Um Senhor Lendário. Dois Heróis Lendários. Dois Urso Elemental. Um Senhor. Dois Heróis Lendários. Dois Heróis. Dois Heróis, Minha. Dois Herói, One. Dois Heróis. Você vai ser animado. Dois Heróis Lendários de Manaus. Dele. Dois Heróis Lendários. A escuridão vem, eles vão servir. Eles vão servir. Mãe. Eu vou beber o que seco. Esta noite? Essa facção dele é do Mod Marimburgo, então ele compensa mais com a capacidade. Não sei se o Mark Mundo deu alguma coisa. É, dá guarnição pra ele. Azhag, vamos subir até Talabirain. Daqui a pouco a gente vai puxar a briga com o Festus. Desenvolve-se. Avança! O rei move! Você! O rei do rei! Certamente não! Você se acreditou. Vos dosipping. O rei do rei do Nehekara. Submite ao rei do rei! Futuridão? Dois dança, o poder do rei do rei do rio! Vamos lá, seu rei do 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 rei. Você está por aqui! Você está bem pra que você esteja com o caos! Você está em breve! Você está em breve! Você está em breve! Você está em breve! Quase uma dominação mundial! Respira! Vem! Quero entregar o show final, né? A briga contra o caos, foi o que eu prometi. É isso que a gente vai fazer. Coloque seu sangue! Por tudo o que eu mantenho... O rei da escuridão! Faz o caminho! Pegue-o por mim! O rei da escuridão! Você está morto! O rei da escuridão! 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 Quase chegando no ponto de passar para a maquina, conseguir cidades para mim. Mas eu não gosto, porque a maquina conseguiu uns negócios muito tortos. ... ... ... ... ... ... ... Um dos lugares e um dos lugares que tem uma coisa importante para a gente... ... para montar mais exército. O que pode parecer muito que a gente tem aqui agora. Mas eu não contaria muito com isso não. Vamos lá. Quem deseja o rosto? Então seja. O Boris veio, mas não deu emboscada. Vou deixar a Guarnição com a máquina controlando e a gente luta contra ele aqui. Campo aberto. Ainda assim vai ser um belo show de tiro. 8,50 7,50 8,50 8,50 8,50 11,50 11,50 11,50 Eu acho que ele vai assaltar ruim. Vamos pra cá. Eu acho que ele vai estar melhor. Aí o Jishabit pode ficar... Aqui. Ainda não tem o melhor possível pra lutar, mas é o que a gente tem. Vamos ver se a gente vier pra cá. Uau! A força! A força. A força! A força! Eu acho. Eu sou morto. Eu sou morto. Eu sou morto. Descubra-se! O Pirate! Descubra-se! Descubra-se! Eu sou morto. Diga-se! Descubra-se! Sim! Pirate dos Inverentes! Super-Harkon! Eu vou sair pouca bala nesses ursum aqui. Sai daí, amigo. Eu vou sair daqui. 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 O caos está vindo ainda, uns turnos ainda restantes. O caos está vindo. Nossa, o tanto de seta muito louca que estava aqui. Tanto exército mexendo. Acho que eu nem estou mexendo em nada, se eu clicar em qualquer coisa eu sei que vai crashar. O caos está vindo. O caos está vindo. O caos está vindo. Criaturas vivas e desvivas sobre as bandeiras erradas. Armadura mais 10 e força da arma mais 10 para guarda da tumba e guarda de negaxizar e guarda da tumba dos reis da tumba. Muita tumba. Vamos vindo para a carca. O que é isso? O que é isso? Além de até mesmo crachar Meu pai demora isso Isso é absurdo Você é um pouco mais do que você Vai ser difícil achar uma batalha pra ele Que vai dar um desafio, pra ser sincero O bicho tá embaçado Manfred Agora que a gente tirou o full stack lá de cima Pode atacar aqui Que aí você já repõe E aí você vai Aí você vem pra Arnheim Aqui Quem mais? Você Tem o pico da nevasca Tem o pico da nevasca Luthor Nossa, você ajuda o Luthor Tadinho 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 Vem pro outro canhão Tadinho 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 Muito bem. Nos olhos estão nas costuras. Legenda-se, move! Acontece seu reino, escravos. Seu reino demanda! A Heikara vai se combinar! Peguei esse reino! Peguei esse reino! Sim, o seu reino está feita. Acontece seu reino. Quem falta? Você! Peguei! Tudo morre! Sim, você será recompensado. Vou pegar esses dois aqui e trocar eles. Com certeza tem a unidade melhor para você pegar. Minha malucação não é uma malucação! Sim! Eles vão servir! Importante! Opa, agora brotou uma galerinha aqui, hein? Isso nunca pode passar. Todos vão me conhecer. Poderiam pegar a capital de vocês ou tirar o Finstack de vocês e deixar você ferido por um tempo, né? Você se exerce e vai ficar... Bem mais fácil dos meus zumbizinhos incomodar você, então... Dá licença. Perder só um morcego. Você está em marcha, então está ótimo para mim. Eu quero enfrentar o caos. Não tenho interesse algum, hein, Brettoni? Reis de Sida. Parece que o rei não sobreviveu dessa vez. Muito bem. Vida longa ao rei. Derrotou o Lua em Leoncur. Cursos de encurtamento é menos 20% por unidades de cavalaria e bônus de vestido é mais 10%. Para você... Hum... Aqui está praticamente só o caos na minha frente agora. Não tem nada além dele. Encontre meu coração... Não tem nada além dele. Como eu disse, se der para evitar eu não vou declarar guerra neles enquanto o Tevador não chegar, porque aí fica sem propósito, né? Dieter terminou seu exército aí? Nada. Tem um monte de coisa para evitar ainda. Mas a gente pode construir o seu negócio aqui. Vou ajudar. E aí? Sim... Sim... Você tentou. Você tentou. Agora! Você pode pegar mais dois arqueiros... Vou calcionar a fila para recrutar a cavalaria aqui. É o Reino Supremo! O que é que agora? Barreira para os Morgashi, gostei disso daqui. E resistência a fogo, é importante a gente enfrentar o caos. Praticamente tudo que eles tiverem de forte dá dano de fogo a alguma coisa do tipo. Fora isso, acho que já... Mexi todo mundo. Questão de construções, não deve ter muita coisa. Ok... Então, passamos. Cada turno passada, invasão mais perto de chegar. Criado! 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 Amém. 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 Vamos ver se dá tempo. Depois que eu destruir a Brettonia eu vou tentar rushar os erros da floresta. Porque brigar com arco da floresta durante a invasão do Caos não vai ser legal. Vai ser bem chato pra você falar a verdade, vou ter que jogar tudo que eu tiver por perto ali em cima deles logo, ficar livre dessa galera. Amém. Não sei como esse cara tá vivo ainda, tem que estar só em ganhar com a gente, daqui a pouco eu tô chegando em você. Valeu. Quantos turnos? Onze. Quantos turnos? Pô, a minha wing tá aqui na minha frente sem exército? É difícil né minha filha, deixa eu te ajudar. Você não é ele. Nós lutamos. Parabéns. É o meu direito. É o meu direito. Segue-me. Michel Temer. Vão causando aqui por causa da corrupção vampírica pros caras. O que podemos fazer? O que podemos fazer? Agache... É. Pega o exército maior do ink aqui que ele já fica sem defesa o restante dos zumbis atacarem. É. 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 Eu peguei a espada de Kayne sem querer. A espada de Kayne sempre busca os poderosos. Você derrotou a pessoa que portou essa espada. Segundo o porém de caído, mal esfriou e ele já lhe convoca. É hora de liberar o poder divino contido nessa lâmina. Ok. Já estamos aqui, né? Por que não? A extraordinária espada de Kayne. Ela é uma arma com força incomparável. Pense nas glórias que lhe aguardam. Ataque corpo a corpo mais 25. Possibiliza ataques de magia. Dando para a folha de arma mais 450. Resistência global mais 20%. Abilidade de passiva... Espada de Kayne. E atributo inabalável. De brinde a gente levou uma espada de Kayne pra casa. Agora só sim. Agora a gente destrói o Gringor. Quem já viu. Portão do Gringor. Tchau. Portão tem mais nada. Neferata. Como é que está aqui o ataque em Albion? Os caras conseguiram recuperar já? A facção de X-20 apareceu do nada ali e pegou a cidade. Portão do Gringor. Bom, Vlad eu vou mandar atacar ali daqui a pouco. Turto está com um exército interessante aqui em baixo. Mas eu não vou conseguir atacar ele nesse turto. Não espera. Seu, madruga. Acontece. Minha Harren... Você não vai me atingir. Traga tudo para mim. Traga-me de flesch para a craft. Vou pegar os dedos pequenos aqui primeiro, apesar de ser uma cidade pequena que está dando 1.100 de reino para ele aqui só. Acho que vou passar para Fora do Terrível, vamos já estar lendo os meus pensamentos. O reino de Nehekara. Eu vou relicar a oportunidade. Você precisa de artilharia. Vou colocar mais um cavaleiro sangrento e duas artilharia desse daqui. E agora Vlad, você pode pegar corrompido. Eu tenho salvado o mundo. Todos vão me conhecerem. Eu entendo. Eu entendo. Agora a Bretonha está fácil de terminar de matar. Jeter. Agora você pode recrutar... Por que você ganhou barreira com todo mundo não? Por que você tem barreira? Para os carnissais? Eu não lembro de ter... Cadê? Alguma coisa aqui? Eu creio que ele deve espreitar essas coisas, mas barreira eu não sei de onde está vindo não velho. Ah, tá. É o marco dele. O marco dele dá barreira para o exército. Justo. O marco dele dá barreira para o exército. O que você quer? Destrua eles! Uma espécie.. Meu ret свой sight. barco dele dá barreira para o exército. Um.. O que? O que eu vou fazer? Sim O que? O que? O que? O que? O rei do Vampira O rei do Vampira Completamente insanos. 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 Vamos botar o cabo da HDMI aqui. Tá de boa? Beleza. 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 A sensação da morte é forte. Pode ir para a Tora Unrock, que eles acham que está seguro ali, claramente não estão. Manfred, você vem pela parte interna do vórtice, atacar, Krell, você pode ir para cá para a gente bater ali no Leonardo Katrasa, você pode colocar guardas para fundezas, que é muito boa, os atiradores de Convés, uma das carruagens aqui, se bem que a gente já tem, não, pode pegar, a gente tem carruagem grande, esquece, então, pega um escorpião, você vai precisar de mais tanque, pega duas bordas da Tumbo. gola. Neferatta. Será que é hora de declarar a guerra no Durto? Durto é aliado de todo mundo que eu estou em guerra, menos o Orion. Eu realmente não queria bater nenhuma entre a floresta, cara, mas não dá para evitar. Toda campanha, os caras conseguem ficar vivos. É inferno disso. É realmente chato, opa. Isso é mal-fateado. Agora? Isso não pode entrar. Humm... Traga-me a carne para a craft. Análise. Expandem as bordas de Silvaníus. A gente vai subbatendo esses exércitos aqui. Durto, 3 heróis, 4 dragões... Eu acho que dá. Vamos lá, né? O que são mais uns inimigos nas nossas fileiras? Safe, tchau. Eu vou passar para o Henry Cameron. E o Heart. Desculpe o desespero. Agora, o que é que você quer? Então seja. A grande mascarada. Você é um tolo ainda maior do que eu acreditava. E você nunca irá entrar na minha espécie. Nós somos visitantes na última mascarada. E seu tipo é simplesmente não convidado. Mais 20% de força da arma quando a gente vai lutando contra elfos, anões, humanos e mortos-vivos por exército. Ataque e defesa corpo-alvo mais 8. Teia de espiões. Atrás de todo homem tem uma grande mulher. E atrás dessa grande mulher tem eu. Chances de sucesso de moscara mais 15% para todos os exércitos da facção. Chances de defender de moscara mais 15% para todos os exércitos da facção. E resistência global mais 10%. Muito bom. Azrag. Tá pronto para bater nos caras do caos aí, Azrag? Tá pronto para bater nos caras do círculo? Sempre o círculo que me grisou. Teste um inimigo que me gritou. Não mande mais. O círculo que falar está faltando. Mais inimigo, por que não? Mais inimigos? Por que não? Manda mais. Manda mais que está pouco. O que você quer? Segura Eu vim pra cá primeiro que eu não vou atacar o... O Malekife antes do Grombringer que está mais perto As mãos se juntem Aqui você pode ir pro Fort Skagov Eu não vou colonizar porque eu vi que tem o Coast Out ali em cima Não precisa devastar, sair de perto Só pra atrapalhar a vida dele Você... O que o Tor de Azul não dá pra gente? Corpoção Vampírica Destruir Meio... Nhe... Para o Criador, Deus Procurador-Rio Você é o seu reino É!" Vistora e... ormiga... Vivoja e... Vicoja es... Serve... Vivoja... Você... Minha vontade será feita! Você vai morrer em sangue. Muito bem, está terminado! Isso deveria ser importante. Obliterate! Obliterate! Como é que está aí mais arte de fantasmas? Inclusive deve ter umas coisas boas para você recrutar de fantasmas aqui. Uh, liberou mais coisas, hein? Vocês contam como fantasmas, certo? Ota! E agora apareceu nas unidades de musculum de verdade, que eu não estava aparecendo antes não. Aí sim, velho. Tem até os cavaleiros voadores aqui de... Pegas morto-vivo. Você também conta como etéreo? Não conta? Ah... Uma assim minha querida morte é só fantasma, viu? Não conta. Mas vou querer dois mesmo assim. E Serena com certeza conta. Ok. Espíritos e espíritos. Espíritos e espíritos. Tá, e Serena que está pronto. Por ora eu não vou saber onde eu vou precisar deles, então eu não vou nem mexer, velho. Eu vou ser sincero assim... Cadê o seu Madruga? Esqueci de você não, seu Madruga. Vamos lá enfrentar... Katai! Ahn... Pode colocar aqui... Bora. Tchau, tchau.